O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, afirmou nesta segunda-feira que o referendo sobre a possível saída do Reino Unido da União Europeia é um sinal de alerta. Ele afirmou ainda que seria uma tolice ignorar outros sinais de insatisfação que vêm de toda a Europa, mas voltou a defender a permanência no bloco. Quero apelar aos cidadãos britânicos em nome de quase toda a população e os líderes europeus. Fiquem conosco. Precisamos de vocês. Sem vocês, não apenas a Europa, mas toda a comunidade ocidental e transatlântica ficará mais fraca. Juntos somos capazes de lidar com os desafios crescentes do futuro. Tenho absoluta certeza de que separados será mais difícil. Se separados, será mais difícil. Estou absoluta certeza de que isso. Três dias antes do referendo histórico sobre o Brexit, as últimas pesquisas sugerem uma mudança a favor da manutenção do Reino Unido na União Europeia. A reviravolta acontece após o assassinato na quinta-feira da deputada Pro-Wejo Cox. A primeira pesquisa realizada após a tragédia pelo Instituto Servation aponta a permanência na União Europeia com 45% das intenções de voto à frente de uma saída da UE com 42%. O levantamento anterior apontava o oposto. A primeira pesquisa realizada após a permanência na União Europeia com 42% das intenções de voto à frente de uma saída da União Europeia com 42% das intenções de votos à frente de uma saída da União Europeia com 42%.